Olá meus amigos, bom dia, tudo bem? Eu sou o Júlio e aqui está toda a minha família, saímos de Volta Redonda hoje Estamos aqui com a dona Francisca de 85 anos, vamos fazer o reencontro dela com a sua irmã Geralda de 90 anos, depois de 30 anos sem ela se vire, vamos estar fazendo esse encontro E você vem comigo? Vamos lá? Vamos ver como é que vai ser? E aí chegamos na cidade de Hortolândia, aqui em São Paulo, onde nós vamos ter o encontro das duas irmãs agora Depois de mais de 30 anos sem se ver, que beleza, olha só gente, deixa elas se abraçarem, vai lá, vai lá Olha só que maravilha gente, depois de 30 anos as duas irmãs se encontraram novamente Só não pode chorar, senão eu choro também, coisa mais linda, fica perto ali, fica perto Olha que coisa maravilhosa gente, esse encontro, mais de 30 anos, sem se ver as duas irmãs estão aqui novamente Uma de 90 e uma de 86 anos, hein? Volta Redonda e Hortolândia se encontrando hoje Que maravilha Graças a Deus Ô Glória, que momento maravilhoso gente É o reencontro das duas irmãs, Francisca e Geralda Deus é maravilhoso né gente, ele prepara tudo, momento muito especial dos encontros das irmãs Ô Glória, que beleza, todo mundo emocionado, momento lindo Valeu gente, um forte abraço, obrigado a você que acompanhou mais um vídeo aqui do nosso canal Logos de Júlia Cairós Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Coisa linda Vamos curtir esse momento agora Grande abraço, Deus abençoe a todos nós